E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Você vai apanhar, esse filme eu já vi Várias vezes eu levantei, várias vezes eu caí Pelo visto, hoje é a volta, da volta do guri Onde ele tomou o prato e se arrependeu de se tornar um MC Agora você vai cair, eu vou te jogar no meio do povo Eu não ligo mais pra nada, eu nunca vou ter a cara da Globo E agora você toma, porque eu tô na busca do topo E aí sumido, como é que tá? Você tá pronto pra sumir de novo? Tá ligado que eu vou te bater, depois desse couro que você vai tomar Não sei onde vai se esconder, é melhor você vir pra essa guerra Porque o prato do ar aqui não tem trégua Você tomou friflito, grita bim bim, vai correr igual papalégua Papalégua, sua rima é acme, você saia no pinote Falando que eu sou papalégua só porque você copia o coiote Você tá ligado, por isso vai ser boicote Cada rima que eu faço sai no trago como se tivesse miré headshot Você fala que eu sei gritar, que eu só sei apanhar E você não sabia apanhar, primeiro jab vai cair Quer entender que eu vim ir, eu sei bater Mano, eu sei levantar, sei fazer muito mais do que você Você falar muita fita faz cara de mal e coloca pra frente e não tem o respeito E eu vim com a munição certa pra testar pra ver se é de aço teu peito Por isso que você toma um pau, já que é ip ip bibi Apanhou, isso é tudo pessoal Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Pronto para sumir de novo? Eu te respondo irmão A morte não me matou, me diz quem é o prado na fila do pão Por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso Tô pronto para sumir novamente e pra retornar sempre que for preciso Esse tipo de cara, eu já mato facinho Cada rima é um fatality, o ouço fininho em xirrim E agora eu doo mais do que uma pedra no rim Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim Pode crer sonhos desleais, então padeiro vê se cê me dá 4 pões por 2 reais Pois hoje em dia eu sei que tá foda, não entende pois cê é nilista Eu sou dos anos 90, 10 pões, 1 coca e 2 punchline e a vista Tá suave você é um mané, o cliente sempre tem razão Vou te vender o que você quer, tá suave meu parceiro Eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo o pão Só não vendo meu sonho porque ele tá caro demais E morre na pobreza, e morre na tristeza Depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu Cito Emicida, vem do meu sonho, se alguém vai lucrar com essa porra sou eu Vai ser nós, vai ser o rap e não é só você Para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer Fala que eu vou morrer na pobreza, tá suave eu vou te trocar Tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro Frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro Nunca te compreendendo Hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo Que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical Hipócrita, cê só tá rimando Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando Tobi vai chegando na descreza agora na levada A sua tatuagem eu acho que eu vou fazer Um corte e deixa ela modificada Vou jogar navalha no pescoço porque sabe que agora aqui cê não manda nada Olha como a vida muda, de maior campeão virou o maior saco de pancada Você não consegue, por isso Tavim chega, prossegue Pra mim você é um nerd, então para, olha pra sua cara Drogado, eu acho que cê faz propaganda para o Proerd Aê, você não consegue por isso mano, Tavim, que vai chegando na improvisação Eu falei que cê faz propaganda para o Proerd Mas o rap é a savana e a batalha, eu sou o leão Só que desculpa meu mano, você não faz tão improvisado Vai perder porque é um arrombado Vou te matar por ordem dos índios mais pesados Porque contra o Cut, cê sabe, você fica off line Você toma Shelby contra mim, cê só toma as punchline Pode pôr meu mano, que de você é o Cut, mata eu não morro Você é o Shelby, eu sou o John Wick, não devia ter mexido com o meu cachorro Agora eu vou pra lá, vou pra sua vida Sinceramente meu mano, cê sabe que você não anda bem em cima dessa batida Nunca ouviu o Legião Urbana, por isso meu mano, que eu sou andarilho Filhos que não entenderam seus pais, pais que nunca entenderam seus filhos Legião Urbana, rio minha fulsa Mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa Eita, grau, cê tá fudido Eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido Criança, nessa batida Roleta que se conhece é do Bondi e Companhia É que esse é o fim Entre na vara e apostas, eles apostaram em mim É o Bondi e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation Não, sou verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro Onde é o incompetente, o solo da aldeia, o macho com o sangue do aborrecente Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda É por isso que essa música é ruim Sinceramente, você tá tomando pancada Porque você não tem levada Tá estudando música porque se você não aprende nada Nessa história, fone de ouvido, cê lembra da escola? Porque eu lembro de mim saindo da escola Com o rap na mente e minha mente lá fora Com a sua mente lá fora eu me concentro E você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido Já é da hora e lá nós vai tirar lazer Porque meu parceiro eu te amasso na batida Ganhou nove, depois que eu ganhei perdeu toda seguida Então o cara que paga de rei da norte vai mandar você tomar no cu O cara do Edelwell, o cara lá da sul E aí parceiro, sabe por que é sereno? O cara do capão hoje eu mando pros extremos E aí, cê tá ligado? Aqui o magrão falou que eu pago de coitado a improvisação Sabe por que eu honro o compromisso? Canto o que eu vivo, quando eu parar eu já paro com isso Jão, cê tá ligado, pode pá Eu não pago de brabo, eu vou te falar Sabe por que meu truto aqui representou Eu tenho autoestima, eu não pago, eu sempre sou Cê fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte Só que nós chega aqui pra não mandar suporte Parceiro, eu vou te explicar Quando cê for o maior campeão de alguma fita Cê pode roncar Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita Sabe por que que já dispara Enquanto eu for o maior campeão Atura o surto, eu vou jogar na sua cara E aí, cê tá ligado e pode pá Se você não tiver gostando, é só cê me passar E aí, magrão, agora na batida Trinta segundos pra acabar e pra mudar a minha vida Se fosse pra mudar, cê rimava bem Meu parceiro, cê quer falar de título? Essa porra, nós também tem Os maiores campeão da norte Renanzinho, magrão e quilua Nós três tem nove títulos E a porra da quebrada, cê diz que é sua Aê! Não vai chegar nos meus pés Entre nós três, eu aposto Se pá até no quilua pra fazer o dez Vem antes de você Porque cê não tem nem o que falar Meu parceiro, cê só consegue ganhar lá E nunca mais ganhou depois que nós colou por lá Então, só pra te lembrar Pegar seus nove títulos e enfia dentro Eu comecei fazendo rima Você que se comprometeu Cê começou falando sobre história Quer falar da sua trajetória, cê vai pro museu Porque cê tem as suas histórias Trajetória, eu também tenho meu Mas eu posso falar que eu já te amassei no tanque Já te amassei no coliseu Vem antes de fazer o gás Uma obra-prima Se tu quiser, eu te empresto uma rima Porque se fosse uma escada, cê teria Mil suportes subir em cima Essa é a sua vida Eu te atropelo igual carro Quando cê vê o estrago que eu causo Cê começa a dar um trago no cigarro Eu vi que o Johnny travou muito no primeiro round Acho que ele ficou nervoso Por isso que hoje pra mim você é um iniciante Como vai perder na segunda fase Esquece a sua revanche com o Cante Não, mano, na moral, deixa eu falar Você tá falando demais Mas sabe que cê não vai bancar Porque, mano, deixa eu te dizer Hoje cê vai se fuder Um bolso eu vou guardar Mas o outro bolso, Cante, eu vou guardar pra você Você falou que você não é oferenda Mas você sabe, mano, então aprenda Falou que você vai nadar, 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 nadar Trombou com o megalotente Ele vai te mastigar Já que você é só um peixinho Acabou contigo, mano, você tá ligado Que Johnny é um só caminho Me bateu em vários lugares no Brasil Ai, carai, coitado Com certeza esse daqui tá fumado Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei Quem te amassou foi eu Não sei o que, não sei o que lá no Rio, arrombado Você só me ganha quando for lá no Coliseu Porque tem sua panela, tem sua família Nem todo mundo lá em Brasa Você paga a passagem de todo mundo E ainda convida os parentes da tua casa Quando é no Rio É verdade que eu sempre te amasse a sangue frio E sabe por que eu pago a passagem do povo O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio É isso, Léo Você fica aí parado Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado Mano, qual parte você não entendeu Que eu te amassei na sua casa Não foi só no Coliseu Não foi só no Coliseu, meu mano Vá se foder O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer Hambúrguer artesanal Por isso que o Johnny passa fome e passa mal Tá falando na minha vez porque O rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer Essa aqui é improvisada Aí o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada Caralho, jurado Netar Moreb Jurado Netar Moreb E você parece a tua pesquisa da Deep Web Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou descer pra vocês Não vou te dar pra você Irmão, nós que ia ser aqui Essa eu nunca vi Meu mano, o Samy M. R. M. é rara Da que Web Quem matou o Neo? Vá lá e aparece minha cara Mas eu sou sujeito homem E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny Não pesquisa na Deep Web, você é comédia A sua história é falsa, nós encontra em Wilkipédia Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, os melhores punchlines dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, falou